Olá, meu nome é Jordana, hoje estou aqui para falar um pouquinho da cidade de Aragoiania, um município localizado no estado de Goiás, no Brasil. Sua história remonta ao século XX, quando a região começou a ser povoada por agricultores e pecuaristas em busca de terras férteis e oportunidades de desenvolvimento. No início da colonização, a área onde hoje está Aragoiania era composta principalmente por fazendas e propriedades rurais. Os primeiros colonizadores se estabeleceram na região por volta da década de 1930, vindos de diferentes partes do estado e também de outras regiões do país. O desenvolvimento da cidade começou a tomar forma na década de 1940, quando a região atraiu um número cada vez maior de famílias em busca de melhores condições de vida. A economia local era baseada principalmente na agricultura de subsistência e na criação de gado. Em 1953, Aragoiania foi elevada à categoria de distrito, pertencendo ao município de Trindade. No entanto, somente em 1963 foi oficialmente emancipada, tornando-se um município independente. O nome Aragoiania é uma junção dos termos Araguaia e Goiânia, em referência à localização próxima ao Rio Araguaia e à capital do estado de Goiás. Desde a sua emancipação, Aragoiania passou por um processo de crescimento e desenvolvimento. A agricultura continua sendo uma atividade econômica importante, com destaque para a produção de grãos, como soja, milho e feijão, além da criação de gado. A cidade enfrentou desafios ao longo de sua história, como a falta de infraestrutura e serviços básicos. No entanto, a administração municipal tem buscado promover melhorias nessas áreas, investindo em educação, saúde, infraestrutura urbana e qualidade de vida para a população. Aragoiania também possui uma vida cultural ativa, com a realização de festas tradicionais, eventos esportivos e culturais. A população valoriza suas tradições e realiza comemorações religiosas e festividades típicas. Atualmente, Aragoiania continua a se desenvolver como um município rural, com uma população acolhedora e um espírito empreendedor. A cidade busca diversificar sua economia, atrair investimentos e promover o desenvolvimento sustentável, visando um futuro próspero para seus habitantes. Bem amigos, espero que tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo.